ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Hoje o dia foi de convenções partidárias. Os nove candidatos ao governo do Amazonas receberam militantes e anunciaram as alianças políticas. Algumas surpreenderam. Governador Davi Almeida também anunciou o apoio nessas eleições suplementares no Amazonas. Depois de ter encontrado a cabeça de um homem no Morro da Liberdade, moradores acham o corpo da vítima. E hoje nossa viagem com a programação do SBT Amazonas é no município de Apuí. Por lá, os moradores já comemoram a chegada do Sinal da TV em Tempo. Isso e muito mais você acompanha no Jornal em Tempo desta sexta-feira, que começa agora. Olá, boa noite. Hoje é o último dia para os partidos realizarem as convenções. Pela manhã, Eduardo Braga, do PMDB, confirmou Marcelo Ramos, do PR, como vice na coligação que tem mais de cinco partidos. A convenção foi na quadra da Escola de Samba Unidos do Alvorada. Os eleitores que apoiam a chapa de Eduardo Braga começaram a chegar bem cedo. Caravanas de vários bairros e de municípios da região metropolitana vieram para a convenção. Foi na quadra da Escola de Samba Unidos do Alvorada. O espaço foi pequeno para as mais de seis mil pessoas. Eduardo Braga e Marcelo Ramos chegaram juntos. No palanque, eles foram acompanhados pelo deputado federal Alfredo Nascimento e pela senadora Vanessa Graziottin. Pelo menos seis partidos apoiam a candidatura de Eduardo Braga na coligação União para tirar o Amazonas da UTI. No discurso, ele falou sobre os desafios nessas eleições e pediu desculpas à imprensa, devido a um tumulto na chegada causado por seguranças. Dois profissionais de TV foram agredidos. Eduardo Braga, que é senador, já foi ministro de Minas e Energia e governador do Estado, disse que o Amazonas enfrenta uma crise e que vai se concentrar nisso. O nosso principal adversário nessa eleição curta é a crise. A crise que está na segurança, a crise que está na saúde. Para ele, houve erro nas eleições de 2014. Tanto eu quanto o Marcelo compreendemos que a eleição também não foi apenas fraudada, houve também erros. Eduardo Braga foi questionado sobre o apoio de Arthur Neto, do PSDB, e Marcos Rota, do PMDB. É livre-arbítrio. Isso é democracia. Isso é democracia. Eu acho que se nós não soubermos nos respeitar uns aos outros pela decisão que cada um toma, deixamos de viver num regime livre e democrático. Marcelo Ramos, que fazia oposição à Braga, falou pouco na coletiva de imprensa, mas também comentou as eleições passadas. Nós estamos tendo a chance de corrigir o erro de 2014. Está demonstrado que foi um erro. Foi o erro para o Estado do Amazonas. Foi um erro do ponto de vista jurídico, legal, porque o governador foi cassado. E nós estamos tendo a chance histórica de corrigir esse erro. O candidato Eduardo Braga disse ainda que as diferenças políticas que ele tem com Marcelo Ramos não vão atrapalhar no trabalho. A convenção terminou no começo da tarde e recebeu fiscais do Tribunal Regional Eleitoral. Mas nenhuma irregularidade foi encontrada. Amazonino Mendes também oficializou hoje de manhã a candidatura ao governo do Amazonas, que tem o deputado estadual Bosco Saraiva como vice na chapa. A convenção foi na sede do partido, na zona centro-sul da capital. Era para ter começado às 9 horas da manhã, mas o ex-governador e ex-prefeito de Manaus chegou ao local com mais de duas horas de atraso. Amazonino Mendes foi recebido por militantes do PDT e partidos apoiadores. Ele oficializou a candidatura ao governo do Estado na eleição tampão deste ano. O Estado está quebrado. Quebraram o Estado. Por isso que o negão largou o pijama e veio para a luta. Amazonino falou que a reconstrução do Amazonas foi o motivo para a decisão em se candidatar. O projeto é reconstruir o Estado, reorganizar o Estado, recuperar o Estado. Já é uma tarefa gigantesca. Não sei se o prazo de um ano será suficiente. Amazonino comentou que a escolha pelo vice na chapa, o deputado estadual Bosco Saraiva, foi apenas uma questão de justiça. Eu mais do que nunca consagro a candidatura do Bosco Saraiva como uma candidatura digna e de um companheiro que precisa ter reparado pelo povo a injustiça que ele fizer. Bosco Saraiva é deputado estadual pelo PSDB e não compareceu à convenção. A partir desta terça-feira, começa o período de campanha. O primeiro turno da eleição deste ano, que será no dia 6 de agosto, em todo o Estado, foi por causa da cassação do então governador José Melo e do vice Henrique Oliveira. Segundo o TRE, o gasto vai ultrapassar os 19 milhões de reais. Ainda nesta edição, a gente volta a falar das alianças políticas aqui na capital. E no próximo bloco, depois de ter encontrado a cabeça de um homem no Morro da Liberdade, moradores acharam hoje o corpo da vítima. Nós voltamos já já.